Olha, eu sou repórter, fala sério, alô dona de casa. Encontrei aqui duas figuras, duas mulheres e eu tava dentro do carro e eu vindo ela conversar. Primeiro, como é que é seu nome? Maria das Graças. A senhora mora onde, dona Maria? Eu moro na rua do Libueiro. Bom, eu tava dentro do carro e eu vi a senhora falando que não aguenta deboche de ninguém. Por quê? Não aguento não, não aguento não, porque as pessoas querem ser melhor do que eu e não tem ninguém melhor do que eu. Pra ser melhor do que eu, não vai morrer nunca, vai viver pra sempre. Então, nós somos todos iguais, não é não? É. Somos todos iguais, então pra ser melhor do que eu, não vai morrer nunca. Mas não tem aquela pessoa que quer ser melhor do que a senhora, em dinheiro, na roupa de que veste? Em tudo, em tudo. Na idade. Na idade. Na idade, né? Que tem gente que falando que tá velha, eu tô velha, mas sem viver. Sem viver, sem curtir, sem brincar, trata todo mundo bem, então eu exijo que me trate bem também. Em qualquer repartição? Em qualquer repartição, pode ser onde for. Me trate bem, que eu também me trate bem. Agora me trata mal, porque eu trato mal também. Ah, mas a senhora já foi tratada mal alguma vez, a senhora lembra? Quantas vezes, quantas vezes, mas a boca tá aqui pra responder, tá fiada, ó, pra responder. E como é que tá a senhora? Eu tô bem. Como é que é seu nome? Seu nome? É Fátima. Hã? Fátima. A senhora tá com o cabelo branco, é de idade ou a senhora pintou? Não, é de idade. É de idade, né? É, de vivência. De vivência. Feliz. A senhora concorda com ela? Não concordo, porque o ser humano é muito desastrado, é muito desumado. Mal educado, mal formado. Gente mal educada é a corpio, é uma doença que tem no mundo, é a educação. Não teve educação, não tem nada. Tem pessoas que é linda, bonita, toda chique, mas é feia porque é mal educada. Aí fica feia. É verdade, eu não queria prestar atenção, né? As atitudes dela, as ações, faz com que ela fique feia. Porque a pessoa fica feia, fica feia, toda feia horrorosa, a pessoa é horrorosa. A pessoa vê só por fora, é bonita, bela, toda... Mas quando vai... Quando vai chegar junto nas palavras, nas atitudes, aí é toda fora do mapa. Mas a senhora já conheceu uma pessoa da alta sociedade, que é assim, essa sensação de mostrar? Já, conheço várias, várias, que se acha, pensando que é a dona da cocada. Mas não é, mas não é. Não é de jeito nenhum. Porque fica tudo aí, né, também, né? É, certo. Mulher, a senhora mora onde mesmo? Eu moro na rua do Limoírio. Limoírio. A senhora é casada? Sou. Como é que é o seu velhinho? O meu marido é 10. É 10? 10. 10 tem uma... E eu sou 20. Fala aí, 10. Eu já vou me embora, eu já vou. Valeu, então, tudo de bom pra senhora. Tá, tudo de bom. Felicina a semana pra nós. Obrigada, tchau. Tá vendo aí que... Tem mulher disposta, né? Você que tá acompanhando o repórter, fala sério aqui na rua. Deixa eu dar um giro pro lado de cá. Tchau. Retorna aí nos estúdios. Tchau. Tchau. Tchau.